Música Amigos do programa Momento de Reflexão Sexta-feira, 5 de janeiro desse novo ano E é a primeira sexta-feira do mês de janeiro desse novo ano Primeira sexta-feira esta, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus E nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 1º, os versículos de 43 a 51 Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia Encontrou Felipe e disse, segue-me Felipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu, vem ver Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus disse, tu crês porque te disse Eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores que esta verás E Jesus continuou Em verdade, em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus Subindo e descendo sobre o filho do homem Caros irmãos e irmãs A pequena aldeia da Palestina Chamada Nazaré Não era causa de admiração Nem se acreditava que de lá sairiam coisas boas O discípulo Natanael pergunta De Nazaré pode sair coisa boa? O próprio povo de Nazaré vai rejeitar Jesus Cabe-nos, pois, descobrir a grandeza nas coisas pequenas Talvez queiramos espetáculos, coisas grandiosas Mas Deus sempre escolheu o caminho da simplicidade Dos humildes, dos sem valor Para realizar as grandes coisas do reino Como nos empenhamos na vivência da nossa fé? É uma pergunta que podemos fazer Novo dia e novo chamado de dois outros discípulos E um atrai o outro E encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E também os profetas afirmaram Jesus de Nazaré, o filho de José Para Felipe, é muito claro o segmento Basta escutar, segue-me Porém, Natanael era mais assético ou sem fé Natanael perguntou de Nazaré Pode sair coisa boa? E Jesus falou ao grupo dos discípulos primeiro E eles reconheceram Jesus como o rei de Israel O filho de Deus Foi Jesus quem abriu as portas do céu Por onde todos devemos passar E certamente devemos caminhar Na busca constante e fiel de Cristo Hoje, aqui e no agora Gradualmente, Jesus vai montando o grupinho de base Para realizar o seu projeto Cada um por sua vez E motivador de outros E o projeto de Deus começa pequeno Pouco a pouco, as pessoas vão assimilando O sentido, o significado e as exigências Surgindo assim, inclusive, desânimos, cansaços E até abandonos E aí é quando a proposta inicial Vai se consolidando e amadurecendo Até os nossos dias É momento oportuno Para examinar os projetos de vida E sobretudo a sua realização E os seus frutos Que vai produzindo a serviço da humanidade Perguntemos, irmãos e irmãs Costumamos animar e convidar outras pessoas Para o seguimento de Jesus Como? Portanto, irmãos e irmãs Como fazemos todas as sextas-feiras E especialmente nas primeiras sextas-feiras dos meses Neste novo ano Vamos nos unir ao apostolado da oração Que funciona praticamente em todas as nossas paróquias e comunidades Para nossos momentos de oração E quem puder participar da Eucaristia A comunhão nessa primeira sexta-feira Tem um valor infinito Para que assim nós colocamos o coração de Jesus No coração das pessoas que precisam ser mais amáveis Mais perdoadas E construamos assim um mundo mais cheio de amor De perdão, de fraternidade Lembremos sempre de nossos irmãos e irmãs Os enfermos, os que nos pedem orações Os profissionais da saúde Pela paz nas nossas famílias Pela paz no mundo inteiro Principalmente os povos que vivem o flagelo da guerra E assim construamos a verdadeira paz Nesse mundo tão carente destes valores De paz, amor, justiça e fraternidade E que desça sobre todos e cada um de nós A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém